Ai ai, hoje eu tô bem de boa, porque hoje eu vou fazer uma viagem de avião. Ai ai, eu vou ir pro aeroporto. Mas peraí, que hora começa? Eu tenho que ver no meu relógio. Cadê o meu relógio? Hum, peraí, eu acho que o meu relógio tá aqui. Aqui, achei meu relógio. Nossa, já tá na hora de eu ir, eu tenho que ir rápido. Nossa, eu tô atrasado já, eu não posso perder meu voo. Ai ai, eu consegui chegar no meu voo. E agora eu vou descansar, acho que eu vou ficar ouvindo música no meu fone. Ai, tem toda essa gente, ainda bem que eu trouxe umas comidas. Também tem um salgadinho pra depois, deixa eu ver. Tá, ai ai. Nossa, a gente tá bem alto. Legal. Ai ai. Peraí, será que dá pra pular de paraquedas aqui? Porque tem uma porta ali que tá meio que aberta. Ah, que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah, que estranho. Eu não tô vendo nada aqui. Ah, o que que é isso? Tem umas coisas aqui. Nossa, o que é isso? Nossa, ainda bem que eu trouxe uma coisa pra ajudar a minha mala. Acho que tá aqui. Cadê? Ai, eu trouxe minha espada. E o meu arco? Eu acho que o arco não vai ser muito necessário agora. Nossa, que isso? Peraí. Ai, eu tenho que tomar muito cuidado. Ai, nossa. Nossa, começou até a chover. Ai. Tá. Isso é meio perigoso. Eita. Eita, eu dei um abenho. Eita, estão caindo. Nossa. Eita. Caramba. Caramba. Ai, e agora? Peraí. Vou fazer uma coisa louca. Nossa, o que aconteceu? Eu acho que foi só um sonho. Eu não tô com a espada. Não. Nossa. Que susto que eu levei. Ai, mas eu acho que tá tudo bem. Ai, eu preciso do meu banheiro. Ai, vou levar minhas mãos. Licença. Ai, caraca. Nossa. Eu tô um pouco cansada. Eu acho que eu venho a dormir mais. Ai. Eu cheguei da minha viagem. E é aqui que eu vou ficar por um tempo. Que legal. Ó. Eita. Tá vendo uma ventania. Ó, o sofá. Que legal. O quarto é lá em cima, se eu não me engano. Ai, que legal. Aqui. Eu vou deixar... Ó. Eu vou deixar aqui. Legal. Computador. Legal. Ai. Ai, ai. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Ai, eu vi. Tem uns carros de corrida. Mó legal. Tem uns que não funcionam ainda. Deixa eu ver. Será que esse funciona? Dá marcha. Não, esse não funciona. Será que esse daqui funciona? Deixa eu ver. É. É. Esse funciona. Eu vou sair daqui. É melhor... Peraí, deixa eu tirar aqui. Aí. Não vou deixar ligado isso daqui. Ó, legal. Dá pra... Tipo, tem uma... É tipo uma fazendinha, eu acho. Olha, tem um mar. Ai, ai. Muito legal. Ai. Agora, eu acho que eu vou fazer uma coisa pra não comer. Porque eu não comi quase nada durante a minha viagem. E, nossa, que sonho que eu tive. Ai, eu acho que eu vou descansar um pouco. Ai, ai. 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 Ai.